Novo código promocional que estou trazendo aqui pra vocês da Truco Gord Mano, esse código promocional, vou falar pra vocês, é o melhor que está tendo, mano Vai te dar 5 reais, 5 não, falei errado, vai te dar 8 reais pra você puder investir e puder sacar esse dinheiro Só que lembrando pra vocês que a Truco Gord é a plataforma para mais de uns 8 anos Se você não teve um plano, minha Deus, está aqui nesse vídeo Só que eu estou trazendo entretenimento e informações pra vocês, eu não estou sentindo com vocês, aposte, beleza? A Truco Gord, mano, vai te dar 8 reais aí, por ser pessoa nova e estar acessando aí no comentário fixado Assim que você fizer tudo isso aí, beleza? Vai cair automático, 8 reais pra você Caiu 8 reais pra você, mano, eu com os 8 reais fiz 50, decidi gravar aqui pra vocês, mano Eu vou tentar subir, tá, eu jogando Minds, beleza? Hoje eu vou jogar diferenciado, hoje eu vou jogar no Clash, mano Tenta assistir mods aqui, mano, bora no Clash, o Clash é mais ou menos assistindo aqui, mano Vou jogar um realzinho aqui, mano, só pra... dou falta não, mano Eu vou apostar aqui um real aqui, mano, só pra vocês verem aqui Eu tenho que colocar ali o alto, o alto retirar, né, mano? Vou colocar ali o alto retirar nos 10x Que se caso, sem querer, cai a energia da sua casa, mano Ou acontece alguma coisa, vai retirar no automático ali pra vocês, beleza? Vou tentar subir aqui, mano, vou colocar um real Ali, ó, tem que esperar, quebrar aqui, beleza? Mas quebrou, vou colocar um real e vou tentar sacar Quando estiver com 10x ou menos, né, mano? Não vou riscar tanto, vai por um pouco E aposte, pronto, apostei Lembrando que você tem o risco de você perder aqui, beleza? Então, aposte se você quiser, mano E eu vou tentar buscar aqui uns 2, 3x ali No máximo, aqui no botãozinho de saque Você saca todo o seu dinheiro da troca, mano Todo o seu dinheiro que você vai sacar Ó, me deu 2x Bora tentar novamente Como que é leitador real, mano? Eu vou tentar jogar um pouquinho 3 real, 3 real agora 3, 3, apostei 3 real Se não der muito bom aqui, nós vamos lá com o Miners O Miners é um lugar que eu gosto de fazer dinheiro bastante, mano Lá eu faço bastante dinheiro, mano 3, apostei, ó Quebrou novamente, mano Se for sequência de quebra Ficou complicado, mano Tem que estabilizar ali Preciso de jogar ali uma outra coisinha ou outra Vou jogar agora aqui, R$16 Pelo menos tempo que eu derrubo isso Eu tenho que fazer isso 106 Vamos ver se não vai bater 30 contas Se não bater, agora Eu vou lá pro Miners É, bateu, bora pro Miners Bora pra cá, mano Aqui é o melhor que tem pra ficar postando O que eu acho, né, mano Perco também Mas tem hora que posso ganhar 5, mano Vou demonstrar aqui pra vocês 2 bombas, 5 Olha, olha Melhor estratégia Praticamente já dobrei Praticamente já dobrei Olha isso Olha isso Não existe, não existe 10 pontos, dobrei 11 Bora tentar aqui, eu quero pegar bastante Se eu pegar aqui, eu sei que eu tô Correndo risco enorme, né De pegar a bomba, que eu dou dinheiro Bora tentar bater estratégia Olha isso, mano Olha isso, eu sou o rei desse Minas, mano, não existe, mano O Minas é o melhor que você jogar aqui, mano É o melhor, é o melhor, não tem, mano Não tem condição, olha isso Vou jogar o 7, vou jogar o 7 aqui Bora ver se ele vai bater 7 pontos Olha isso Não, mano, não existe Não existe uma pessoa melhor do que eu Nesse Minas Não existe, não existe, 14 pontos Olha isso, olha isso Olha isso 19 Olha isso, 22 Olha isso Mano, olha isso 30 pontos Não, deixa eu tirar Não, 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 não Não tem, mano 81 real, mano 81 81 Tá, vamos jogar aqui um real Um realzinho agora Um real pra transformar Vamos ver se com real dá pra transformar Um realzinho, tá, rapaziada Um realzinho, mano Tá, não deu 80 pontos Dei 80, tá bom por aqui E eu tô te convidando aqui no final do vídeo Pra você fazer parte da nossa comunidade Que reúne apostadores de todo o Brasil Que conta com mais de 3 mil membros Crescendo cada dia mais É só você acessar o comentário fixado E entrar aí no nosso Discord Lá vocês terão acesso a caos de conversação Chat de bate-papo Acesso antecipado a códigos promocionais E novidades sobre o mundo das apostas no geral Lembrando que as vagas são limitadas E você tem que ser maior de 18 anos E também lembrando que as apostas São apenas um entretenimento Não esquece de deixar o like E compartilhar esse vídeo pra todo mundo É isso Tamo junto Fui